Música Galera, tô com o Clash Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje, finalmente, faz bastante tempo, certo? Que eu não gravo vídeo aí abrindo as caixas do infinito Juntei algumas aqui agora, tá? Ó, decoração de Halloween Depois eu vou mudar isso daqui, né galera? Tá acabando aí o Halloween Vou colocar essas decorações aqui para dentro, né? Beleza? Deixa eu sair porque vai ficar aparecendo um monte de zumbizada aqui Nessa base por conta da caixa do infinito, tá? E vamos lá Deixa eu já abrir aqui Considere já deixar o likezão aí também para fortalecer, tá galera? Que ajuda demais aí o canal, tá? Então olha aí, ó, 31 caixas do infinito normal Pacote do infinito Aí tem essa daqui também Caraca, até hoje eu lembro, hein galera? Essa aqui, essas caixas, elas vêm com outro nome A Eric foi colocou aí as caixas do infinito Em busca da caixa do infinito e tal Hoje em dia ele se chama aí, né galera? Caixa pacote infinito, né? Olha aí, é muito raro E são essas as caixas aí que a gente vai abrir Hoje, tá? O que eu estou fazendo, galera? Tem bug Tem bug aqui para você poder estar escolhendo a skin que vem aqui Sério, tem, tá galera? Tem bugzera Só que o que acontece? O bugzera, ele vai influenciar aí Na caixa que vem atrás, tá? Por exemplo A primeira premiação, ela não vai mudar Tá? Ela vai mudar a premiação que vem atrás Dessa premiação aqui Então, cara Já consegui pegar muita skin da hora aí Se você não está sabendo Entra nos grupos aí Para saber mais informações sobre este bug Pois ele é secreto, né galera? Já tem até Acho que já tem mais de um ano que está funcionando aí Tá bom? Beleza? E eu estou abrindo essas caixas aqui agora Porque eu já peguei já a mochila que eu queria Já peguei as melhores skins também, entendeu? Então agora deixa aí aleatório Já estou finalizando já todas as skins que vêm aqui nessa caixa Então agora vamos abrir Vamos fazer esse vídeo aí O que eu vou fazer, galera? Eu acho que eu vou abrir essas comuns primeiro O pacote infinito normal E por último Abra a caixa A principal, né? Vamos lá? Essa daqui ela já está resetando Nove horas É, vamos lá Beleza? Já deixa um comentário no vídeo aí Relacionado ao tema do vídeo, tá galera? Para engajar aí Deixa qualquer comentário aí Beleza? Manda um salve Eu respondo você Eu respondo você, tá bom? Então já ganhamos uma skinzinha Mochila estilo pão Esquilo Esquilo estilo pão de mel É o pão de mel Vamos ver quantas armas aí a gente vai conseguir também, tá? Olha aí, ó Bloquezeira marota Beleza Beleza É, deixa eu ver aqui Quanto esse bloco a gente tem Já tem, ó Tem 43 blocos, hein galera? Tem essa outra caixa aqui também Que eu vou fazer um vídeo separado Abrindo elas Essa aqui é a caixa desconhecida, tá? Caraca 163 Beleza? Fazer um vídeo separado aí É, gravando essa caixa aí, tá bom? Olha aí, vamos ver Mais uma bloquicinha Nenhum skin, né? É até agora uma skin só Tá? Só Normal Deu nenhuma rara Se a gente conseguir uma skin roxa nessa caixa aqui Normal, galera É vantagem É vantagem Então ganhou aqui a... A coquinha? Acho que é a última Tem mais Acabou, tá? Ó, que nem eu falei que as armas já estavam acabadas Acabando, galera Quer dizer, as skins, tá? Temporada 18 Rapaz Que saudade dessas temporadas Em 18 Quando começou a chegar nas 30 Alguma coisa Já começamos a sentir ali uma... Vou mudar isso Vou mudar aquilo Aí começou a aparecer Tudo igual Né, galera? Beleza? Então agora a gente começa a receber armas aqui, ó Quando eles zeram todas as skins que vêm na caixa, galera Aí começa a... A dropar armas Beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou... Vamos abrir outra caixa Vamos abrir a amarela Pra ver se a gente zera Essa daqui, ó Infinito Muito raro, né? Ó, vamos ver se já zera A galera já pegou a mochila Tá? Olha aí, ó Não uso... Zerar? Acho que não zera não, tá? Sendo que é melhor a gente estar abrindo essa daqui, né? Ó, vamos lá Vamos continuar nessa daqui mesmo Normal Normal Mais uma glockzinha aí Da hora Tá? Beleza? Quantos skins será que a gente vai pegar, hein, galera? Será que vai vir uma roxa aqui? Aqui, ó Dezoito caixas ainda, pô É até interessante, tá? Tá certo que a sorte aí vai variar Pra cada conta, né, galera? Será que a gente sabe que isso aqui de sorte não tem nada, né? Isso aqui é tudo programado já pra você... É que nem as tampinhas, né? Todas essas caixas aqui, galera Que você diz ter aleatório Não tem nada de aleatório, tá? Você... Ele já vem programado aí Pra você ganhar ou não, né? Vai dar a sorte mesmo Se você foi contemplado aí, né? E ser uma dessas pessoas aí, né, galera? Olha lá Então ganhamos mais uma skin normal, tá? Normal Amarela aí, ó Beleza? Agora veio outro, ó A mochilinha aí, tá? Vamos lá Faz mais uma caixa aí E agora nem uma caixa roxa, hein? Eu tô... Eu... Cara, eu tô... Eu... Pra mim não vai vir nenhuma Do jeito que tá aqui É Não vai vir nenhuma roxa, tá, galera? É aí pra vocês verem, né? O tanto de caixa que tinha aí, tá? E a gente não ganhou Nenhuma skin roxa Será? Tá acabando Tem mais cinco Certo? Olha aí, galera Beleza? Mais uma Opa! Pelo menos veio uma dessa daqui, tá? Pelo menos veio essa, né? Já fortalece, hein, galera? Olha aí, ó Vamos lá, moto rena Faz um coloquezinho marota Sensação Quando ganha A gente vem Aparece aqui na tela Primeiro, né? Olha lá M16 Tá? Então, caraca Muitas caixas A gente abriu E não veio Nenhuma skin roxa Nenhuma, galera Nenhuma, tá? Tá vendo aí que é fio? E você assiste os vídeos aí Não assiste? Tá vendo o que você faz? Tá? Olha isso aí Agora essa aqui a gente não vai pegar Tá? Você não vai pegar a sua arma aqui mesmo? Não Já é garantido Quebra Aí, ó Faz uma E também nenhum skin, tá, galera? Você só consegue skin mesmo Quando vem a caixa Pra pegar skin Agora vem, amarela Agora vem Tem sorte, ó lá Vem o lança-chamas Arma ruim Esse lança-chamas Tá? Ela vai ganhar Essa outra mochila aqui Agora também, tá? Que foi Recompensa da Foi nem da feira Que nem lembro Isso aqui Não Aquece o corpo Mas aquece a alma, né? O 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 pouquinho aqui dele que a gente ganhou, né? Tá? Beleza? Ah, e outra, pra você que tá aparecendo aí, galera, é... o hype, verifica aí na parte dos comentários, né? Até o... foi o... o Gabriel que tava tentando, né? Joga pra esquerda, assim, pra ver se aparece, né, o hype, se ele não aparece aí, tá? São três gratuitos aí por semana que você pode tá utilizando aí no canal. Beleza? As mochilas aqui, né, galera? Vou até tirar essa... essa daqui que eu tô usando, né? Vamos ver, ó, a gente ganhou essa. Certo. Vou trocar logo essa skin. Pra skin... nossa. Pra skin maravilhosa, né, galera? Essa aqui a gente não ganhou nenhuma, né? Eu vou tá utilizando... cadê? Eu vou tá utilizando... cadê? Ah... dos mortos. Vou usar essa daqui mesmo, né? Dos mortos. Ó, os bicara não acertar nós ali, ó, ó. Tá? E as mochilas, a maioria que a gente já ganhou, né? Eu vou gravar um vídeo até separado também, mostrando todos os estilos de mochila aí que eu tenho, né, galera? A gente ganhou essa, né? Pão de mel. Tá, qual mais? Eu acho que eu já tinha. Do Big Big. É da Bruxa. Aqui, ó. Não, não é essa daqui, não. Cadê a outra que tinha o... Peraí, pô. Essa daqui, ó. Tá? É o Quintão. Beleza? Então vou deixar ela assim por enquanto. Eu vou usar outra... Outra skin. Quer dizer, outra mochila. Alô, os bicara não entrando, né? Nossa. Eu subi bugadão tentando entrar. Ele tá até travando o PC aqui, tá, galera? Beleza? O Big Big tá tentando entrar aí, ó. Certo? Deixa eu sair do mapa aqui de novo aqui. E, galera, brigadão pela presença aí no canal. Não vai embora com o likezão, não, tá? Deixa o likezão pra fortalecer aí. E pra você que assistiu até o final do vídeo aí. Galera, deixa aí o comentário. É... Caixas Infinitas Last Day, tá? Comentei Caixas Infinitas Last Day. Galera, se você for o primeiro a comentar aí, eu vou fixar o seu comentário no vídeo, tá bom? Deixar ele fixado aí. entregar um coração no comentário, responder essas boas. Se você não for o primeiro, não tem problema não, tá, galera? Eu vou também aí responder você e deixar o comentário no coração no vídeo, tá bom? Beleza? Valeu! Um grande abraço! E fui!